Tamo junto aí, certo? Vamos falar um pouco de segurança através do rap aí pra vocês Então é isso aí, irmão, eu tô sem a banda hoje Minha banda tá tudo dentro do pendrive, certo? É isso aí Pode soltar um som o DJ e vamo que vamo Ei, amei Ei, amei Ei, amei Ei, ei Como a Flamengo deles, meus amigos de trabalho Quando o assunto é acidente de trabalho O melhor reprédio é o cumprimento das notas Não é só o cumprimento das notas É a única solução, pode acreditar Aham Ei Mais uma vez um pouquinho, me apresento Cantando o meu rap, é tudo esse evento Então fique atento no que eu tenho pra falar As normas da empresa nós temos que respeitar Não adianta retomar Tem que fazer para fora Pois é pro nosso bem As normas da empresa eu vim pra falar A mensagem pode deixar As normas da empresa tem que respeitar Hoje eu vim pra falar A mensagem pode deixar As normas da empresa tem que respeitar Depois do nosso bem-estar Depois do nosso bem-estar A mensagem pode deixar As normas da empresa tem que respeitar Eu tenho um rap, que tira a paz Mas eu faço isso diariamente, estou acostumado com a minha tarefa, exceto de confiança, uma das principais causas do incidente. Então tem muito cuidado, fica ciente, com a ideia consciente que eu passo pra você. Certo? Para as pessoas que pensam assim, eu mando uma rima mais ou menos assim, ó. Se me mexe, se me mexe. Para mais simples que seja, a sua atividade ali também tem um risco, acredite a verdade. Por isso eu nunca deixei de não ser equipamento, não toque pelo seu excesso de conhecimento. Ao nível aguentar nos proteger do que aqui é melhor andar e correr pra não quebrar os clientes. Fica ciente com o que eu tenho pra falar, não é não complemento, não vai prejudicar. Eu vim pra falar a mensagem que vou deixar, as lovas da empresa tem que respeitar. Eu vim pra falar a mensagem que vou deixar, as lovas da empresa tem que respeitar. Na reunião, na reunião sempre ser por graça, sempre ser por graça. Eu vim pra falar a hump. As obras da empresa tem que respeitar Diga o rei, diga o rei, diga o segurança É pro nosso bem, é pro nosso bem É isso aí, beleza total galera, que Deus abençoe vocês Até que a gente seja um assunto de brincadeira Mas que o conteúdo siga pra vocês Muita paz, muita luz e até mais Se precisar é só chamar, é nós que dá Muito obrigado pela oportunidade